E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários top 5, top 10 MCs, os MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, já tô fazendo hora demais, né? Então bora lá reagir a essas batalhas incríveis e absurdas, bora! Se inscreve no canal, atenta e graça, tchau! Me mandando no TikTok você é um doente Tentou olhar no meu olho e gaguejou na minha frente Então junta pro Johnny de oponente Eu fiz cria do RJ peitar pra um adolescente Eu preciso ter mais um braço Ei, ei, cês sabem que eu sou perverso Junta você e o Johnny, dois chatos pra caralho Cês faz um trio e me busco ano aniversário Que eu paguei, eu me sinto clichê Mostra que a clove não sabe fazer É, lista 051, anota pra com o DDD Por isso que faço meu garço agora sem corte Tchelo expulso da trap de fatos O Luz é um expulso lá que vem da Norte É um disparrego de rima na cara Você não prepara que eu pego a visão Você vai vir o progredando, dizendo que é uma ilusão É, agora meu mano cê vai se fuder Vida mais que eu Acha mesmo que eu vou tremer pra você Você não treme pra mim, você treme pra você Porque eu erro dentro do seu cérebro Você sabe que eu vou corresponder Você treme pra você, sabe por quê? Porque você não tem esperança Junta vários dias pra poder tentar vencer de mim ou sua criança Ei, ei, criança, sabe que é a disciplina, vai Se você se garantisse sozinho, você não estaria repetindo rima Então eu trouxe a operação É criança que tá mandando esse adulto chato pro caixão Mas eu já fui pro caixão e você vai entender Que depois dessa batalha, meu truta, cê vai morrer Só que não é pro caixão sem brincadeira Vou picotar seu corpo no ML pra enxergar a geladeira Ei, 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 sabe que eu faço um instrumental Tá com meu papo de absurdo, então você vai ser um calibal Né, faço um freestyle de verdade, se fudeu Você não percebeu, nem comendo a mente Cê vai rima que ninguém Eu não preciso comer sua mente Sabe por que eu falo a proposta? Ela não serve pra tubo, por isso que criança, você é uma bosta É um lixo, cacado, e agora eu te desconto Ele tá todo cheio de inveja, o sangue dele não tá servindo nem pra pernilongo Inveja, calma, você tá muito acelerado Eu pego o mic, bato em MC frustrado Me chama de criança quando faz R.A.P Mas o mimado, o pirrento, chorando, aqui é você Não, não tô chorando Tá seguindo, ó, bem tranquilo E faço o meu plano Até porque eu sou preto, nunca fui loiro e não tô sozinho Hoje cê estão vendo a contradição Zuluzão é preto, só para baixinhos Forte palma da Dona da Nordeira Tá no pit, que é o quê do tric? Até o pente cai, não tô xilique Cê tá ligado, nós não decora Nós não era o corredor, quem saiu correndo agora? Eu não saí correndo, agora vai se fuder Eu tô na sua frente, aí vai fazer o quê? Eu sou corredor Ele é uma piada Eu vou sair correndo da mesa da sua decorada Ele não rimou, só travou Falou da mesa decorada Mas eu faço tudo no de improvismo E joga rima na sua cara O Pedro tem que rima e brasa Ei, Xamuel, busque o seu filho Leve ele pra casa Não tô te respeitando Xamuel, você é foda, moleque Eu te amo Chama o Xamuel Que ele vem te bater Xamuel, Chloe, eu vi Nem melhor do que você Não Tá deixando o like, se inscrevendo, rapaziada Se inscreve no canal Estava sombrando Eu sou bom O primeiro clã Que eu vou te dizer O praga é preto, que é frada Não é um playboy igual você De novo, de novo Mas eu tenho corredor Você não tá vendo o que você tá perdendo E é bonito que só vai vir Calma, calma, calma Três, dois Primeiro ele se dá os outros Depois eu conquistou a oclusão Primeiro você é um esforço E não exerce sua função Falou até do meu erro O meu erro hoje eu peço o peitão E o que atirar no irmão É atirar sua pedra e esconder sua mão Não, eu não escondo a mão Eu tô botando a cara aqui no palco Porque ele é um vacilão Nessa vida você não desalto Sabe por que respeito Xamuel do improvisado Eu só arrependo o peito Ele fala que eu sou a bota de delineado É, pode ir pra rapaz Ele nem passa delineado A namorada dele não faz Ele fala até que o Xamuel E é por isso que você é um chacota Xamuel com siri na cabeça O autor da sua derrota Bate power, batalha da norte Tá ligado? Ok, ok, oh, ok Então já calma que eu chego Faço esse verso Sabe que eu já faço o sol Já vou provando Que essas coisas são esforços Eu nunca conto em condom Mas você calma Que eu vou chegando Mano, no verso aqui Quem diria Essa daqui é rainha do Detroit Eu lanço o meu verso Quem não amaria? Se tem medo Então calma Que eu vou chegando Eu te batem, passa Até porque eu vou chegando Calma Que eu vou te batendo Nessa praça Essa é a Maria Não é Ana Maria Praga Mas não tá rimando nada Se é Ana Maria Praga Então calma Eu tô chegando Hoje eu sou singelo Você calma Será que vai ser Mas o 12 a 0 Talvez não Talvez não Só que hoje Eu sou quem Acaba com a sua plantação Sou uma praga do Egito Só que não é forte Sinceramente No seu pescoço Toma corte Cê conta com a sorte Rima de suporte Praga do Egito Eu sou a praga da norte Parece que você é um tempo perdido Entende? Nova geração Cê não me surpreende Só rima de suporte Olha só quem diria Amaria Mas suas rimas Amaria E odiaria Por isso mesmo Isso é uma heresia Você não faz freestyle Eu faço poesia Por isso mesmo Que hoje Cê para no chão Essa é a educação Educo a nova geração Pra você entender Que na verdade Cê não passa Eu trago versado Sua vida Tá na minha palma Conhecem o JP É barras e barras Pra essa nova geração Maria Traz aulas e aulas Eu tava ansioso Por esse momento Trocar com meu irmão Que chama JP Essa batalha vai ser cadeirada Essa batalha é nada com nada É assunto nacional Não sei o que Ou isso vai ser as rimas trocadas Até porque no começo do ano Você ganhou citando um problema meu Falou que a criança Que quisesse ir pro nacional Se inspirando Não ia eu Por isso agora Que eu vou te falar E é que nessa caminhada E você que tentou ir pro estadual Botou barro o ano inteiro Chegou lá e não arrumou nada Não arrumei nada Todo mundo viu Eu honrei minha quebrada E honrei o Brasil Honrei o microfone Não o fuzil Pior é eu Que perdi Ou você que nem competiu Quem será que tá do alerte? Por isso que agora Cê vai tarde Rimando rapidão Tô na improvisação Você parte pro João Meu nome não é espenade Eu prefiro morrer como homem Do que morrer como covarde Covarde? Cê tem certeza Te causa o hematoma Pra quem não sabe Eu não tentei Porque no começo do ano Eu tava em coma Depois que eu acordei Eu vi a verdadeira verdade Nacional é pura vaidade E eu te dou um choque de realidade Choque de realidade É um homicídio Cê tava em coma E deu tempo pra gravar vídeo Eu não tô entendendo Vou dizer Sabe em coma Então coma Essa rima pra você Comi Olha como eu comi E agora é intriga Esse cara acha que ele é foda Mas agora é que ele não briga Ele acha que vai me ganhar Com rimas decoradas Que estão uma cantiga Seu arima não encheu Mas eu vi que tem um rei Aí na sua barriga Tem um rei na minha barriga Que asa Que força E tem um rei Me esperando lá em casa E tem princesas Fazendo parte a pocheia E tem uma rainha Muito feliz na plateia E faz em 3, 2, 1 Mas é nesse momento de fazer metáforas que sua casa cai Tem um rei te esperando em casa Ah, cê tá falando do seu pai Falar de nacional e fala de pai Esse cara é igual um detetive Sabe ganhar na batalha é assim Só citando coisas que eu não tive Coisas que cê não tive na cultura Bom, você não teve argumento e nem postura Cê curte cadeirada Guri vai tomar no cu Melhor MC do ano Os adrede tá de azul Ave Maria Agora com o tu padrão na final Você vai ficar no chão Porque todo mundo podia analisar Que você tá na contramão Cê acabou de passar E não te via ter passado não Acabou de ganhar o terceiro round do carro Mandando um more round de vacilão Porque eu acabei de ver Julgando o corre do próprio irmão É da hora quando não é Você que tá sujando sua mão Ganhar uma batalha falando sobre monetização Depois dessa batalha vai criar o seu canal Porque aqui ninguém vai ver uma reação Só te far no chão Porque o patrão vai ter que bater em você Tá ligado meu parceiro que você foi vacilão E agora é bom você aceitar Que você se encontrou na maior situação É a maior boqueta da sua vida Que a sua alimentação é comer na minha mão Então pode vir que eu tô com fome Você é o vacilão Já que é o maior problema da minha vida Eu com rima a sua maior solução Então é isso mesmo que agora eu vou te bater Por isso agora mano sabe que você se prepara Eu bato no jurado que fazia a reação Você assistiu aí e pegou o papel do cara É isso mesmo Analisando a batalha mano E vendo a minha ponte Você já não se garante Por isso que agora mano Eu vou mostrando que você é irrelevante Não sou iniciante Te bato nesse instante Agora nem meu mano Por isso que eu sei E eu já vou avante Já aqui é pra analisar round do Prado Todos eles são assim Tem só uma ponte Mesma terminação Resumir uma fita Com você falando de matar ou de morrer E na verdade mano Quando você ganha Geralmente tem uma pica na parela pra você Só que hoje isso não vai ter Por isso Hoje nós conversa Eu cansei de perder em final E pela primeira vez É o dia que vice-versa É isso mesmo É bom eu estar no chão Pra olhar em volta E ver quem vai estender a mão Mando mal Chegando um atrasado Pro seu próprio funeral Não é boa E hoje deu boi Esses três agora eu vou matar E você eu mato depois Cala sua boca Que eu vim pra diminuir Até porque na batida Você vim pra se cumprir Você é fraco Aqui não vai subir Chega atrasado Mas na hora certa pra matar o Liu Vim Que hora certa Mas eu vou provar Que hoje é hora incerta É relógio É ponteiro Quem diria Hoje tá fodido Eu não erro na pontaria Não é A gente também Por isso que eu Faço o verso e mando bem A gente pode perder Ganhando do Liu Vim Você tá perdendo tempo Só de rima contra mim É Só de rima com o Camim E você perde tempo De rima com o Camim Aí parceiro É sem demora Rap é compromisso E nesse compromisso Eu não perco a hora Mas tá sem sorte Você não perde a hora Que é a hora da sua morte Por isso mesmo Que essa é a incensatriz É atrasada Mas na hora certa Por matar vocês Eu componho Hora da sua morte Hora que eu piso em cima Do seu sonho Tá achando o que ser fudido Hoje eu amasso O chaveirinho favorito Piso em cima do meu sonho Tudo bem Eu sou ligeira Só assim pra dar um salto Na sua carreira Não vai entender Então eu demonstro É o relógio do Ben 10 Mas ativei o bando monstro Tá improvisando Então ativa Quatro passos Eleva quatro porrada Aê Eu vou chegando Verso eu já fiz É que eu sou inteligente Eu tô no pique do alien x Não entendi Mas tudo bem Que eu faço free Ele fala quatro braços Não é inteligente Vai tomar no cu de quatro Forma diferente Relógio do Ben 10 XRL8 Sai correndo com seus pés Ativa o monstro Comigo você não aguenta Vem que seus quatro braços Eu tenho a massa cinzenta Só que não tá usando Por isso mesmo Que agora você tá apanhando Pra você não entender Que você tá sem sorte Nós quatro se uniu E juntamos o Megazort Ai, ai, ai Aê Aala de Ben 10 E trouxe assunto Na ponta da caneta Mas que se foda pai Eu tenho muita letra Isso é Ben 10 Porque tu não é eficiente Vira o XL8 E sai correndo Da minha frente Cala sua boca Cê vai virar presunto Isso era Ben 10 Mas eu vou mudar o assunto Porque cê não tem rima, cê brinca de penteca Quem nasce é o bem-dez, não vai ser ponteira negra Ué, é ponteira negra, tudo bem Só que na batida eu vou te ter certeza, mano, que comigo é versiprosa Até porque eu vou te ter certeza, mano, que quando eu tô rimando a vibe é mais gostosa Você é ponteira negra, mas a sua rima é vergonhosa Ponteira negra, o caralho na minha frente, ponteira cor de rosa 3, 2, 1, ré Cê só fala de bem-dez, só que eu já te bati Vocês querem virar um monstro? Quando vão virar MC? Vocês precisam de um relógio? Então toma esse aqui Aos 13 anos eu fazia rap, porra, eu sou um monstro desde que eu nasci Com 13 anos fazia rap, tu não faz mais que essa obrigação 14 de idade, peguei minha mochila e fui trampar rimando no vagão Falou de pantera, não se define Pantera negra, pantera branca, tá rimando no teu time Cala sua boca que eu tô indo e isso ao fim Black Panther tá vindo, melhores MCs mirim Tem lino e não vi, pois minha rima é verdadeira O que eu fiz com a minha idade, cê não fez sua vida inteira Vai deixar, vai deixar Quando que eu vou virar MC? Tudo bem que eu faço assim Até porque Emmanuel não vira MC porque eu já nasci assim Pantera negra, você não gera a lavanda Aqui do Azainha, Azainha de Wakanda É, Pantera negra, isso é um fato Nós somos vingadores, esse é seu ultimato Ele é o Pantera negra, eu sou branco, seja breve Quer marreta, dá do Thor Um porradeiro de leve Eita porra Eita porra Não entendi me compararem com o Zaldin Eu ganho o Brasil inteiro, eterno MC mirim Calma aí, calma aí Que meu mano se fudeu Eu te bati de fumaça de bolo e você cresceu Faço bem, muito bem Tipo bem que bem, tipo bem que bem Tipo cê não vem, pois não manda bem Tipo bem, tipo eu tô de bens Tipo você é percorre, seu pai tem Mercedes-Benz Tudo bem, tudo bem, tá tudo bem Te matei, te matei, se o botão já te matei Você vai debochar, calma aí que é sem bop E eu sou mais estourado que você no TikTok, tá ligado? Eu vou matando no instrumental Você vai perder porque nós nunca foi rival Cê calma que cê tá fudido Cê tem que ganhar duas mortes e aí cê empata comigo Ah, do TikTok, de dancinha Mas a música que virou trend Foi a sua ou foi a minha? Tudo bem, tudo bem Tá ligado, tá ligado Pera, pera, mano, você é um idiota Eterno, mirim, eterno, saco de pancada de carioca Pera, 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 saco de pancada lá do Johnny Jamba de Playboy Não batalhou com seu clone Oh, você é Playboy também E eu vou chegando, né, meu mano Agora que não refém um Playboy Outro Playboy, como assim não entendi Mas pera, rapaziada, que eu vou mandando no free E pera, agora que que então eu vou te bater Meu pai tem Mercedes-Benz, com ela acropelou você Oh, você é tipo uma batalha da norte Tando no chamoel, esse MC que é arrombado Fala uns bagulho na batalha, os sabotos dele, né, errado Parece aqueles mano que fala Adoro rap, pego mó viagem Rapaziada do condom, ouvi sempre Descanse e faz sacanagem Oh, você tá lá no cu Você tá ligado, né, mano Agora eu falo pra tu Mano, foi viva sem zum, zum, zum Eu te mando pra de volta pra tu No sul, para o sul Você tá ligado Mano, na improvisação Que nem na primeira batalha Você não aguenta curta a vida Eu chamo a seu irmão Então, pera Você tá ligado, né, meu mano Que eu chego, rimo com o domínio Enquanto o sermão é do baile O chamo é do condomínio 3, 2, 1, e vai Meu som virou triste, sou foda Olha o tabi, mano, eu sou o fodão Claro, mano, que seu som virou triste O seu foi comprar sua filhos é lesão Mas calma que eu tô, mano, que eu não paro Os caras que escutam a trap no condomínio Tá me comparando com os caras do teu bairro Tudo bem, tudo bem, vamos além Sabe, mano, que eu faço fri Tudo bem, cê não manda bem Era melhor eu rima pro Luvin Só que, meu mano, agora Sabe que eu faço um verso o dia inteiro O Luvin tem flow, médica rima O Davin só tem dinheiro Mas não bato nem mano Não é financeiro, é batalha de rima Você falou que você é bom no trap Você faz trap só pra pegar mina Calma, mano, que agora eu rimo Porque a sua rima lá renega O Davin rima só pra pegar mina Então responde, porque ainda não pega? 3, 0, 3, 0 Aqui sem pederastia Porque eu vou te mostrar Que criança também tem ideologia Entende que passa a visão Porque eu sou o futuro Aqui da geração Eu sou o futuro do rap Que representa os moleque Que tá pelo trap, pelo drill E tá pelo boompep Por isso que eu quebro agora Cê sabe que o Nicolás na base Nunca que ele decora Olhando na grota E já mando o ataque Por causa que na resposta Agora sentiu o ataque Por causa que eu sigo aqui Nesse proceder Eu tô te encarando Eu quero ver você responder Eu respondo Sabe que esse é o compromisso Não falei que cê era aqui Eu só sento acostumada Até com isso Mas no final de tudo Não adianta Levin que que tá prontinha Já arranca a sua garganta Aí é parceiro Deixa eu explicar Eu sou a mãe Nas batalhas Um novo filho pra educar Por isso que agora Eu te boto no seu lugar Cê pode olhar na minha Pra ir te depoçar Cê falou que o luxo é um prédio Olha o que você fala O João, seu pai Te traz aqui nessa batalha Eu vou te ver Eu sou o compromisso Quando eu tinha a sua idade Meu parceiro Eu não sabia o que é isso Sabe por que? Eu vou com calma Talvez se tivesse um paisaginho Eu tinha entendido os calma Tinha feito isso com a alma E não diria para você Chegar aqui e rimar com calma Filho Eu sei que cê rimar bem Eu não tô criticando o mano Ou a sua pose Nem a sua idade Nem a sua pose Mas cê vai conhecer meu título Antes de completar 12 Bate palma Bate palma Bate palma Mas hoje nessa levada Eu te mostro a improvisação Moleque, você presta atenção Que agora você parar no cachorro Realmente no meu quarto Vai ter uma nova decoração De rainha do Tioola Da terror da nova geração Vem, vem, vem Três, dois, um Viva! Só que na verdade, mano Você tá ligado Que eu já tô nessa parada Veio falando até de rainha Do Tioola Falei que era decorada É a rainha aqui do Tioola Eu faço aquela improvisação Só que hoje na batalha Você apoia pro ainda Pra cima geração Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Três, dois, um Vem, vem Vem da nova geração Você era o meu mano Você só conta vantagem Vem, vem Pra você ser rão um dia Tem que respeitar antes a linhagem Você é o rei Mas me deixa com sono Pra você ser rei Antes tem que vir Tirar meu trono Vem, vem, vem Só que na verdade, mano Você tá ligado Que agora sabe Eu tô como Só que na verdade, mano Eu não batalho Eu não ganho Até tirar seu trono Você é a rainha do Tioola Só que na verdade Unicora de Trude Vou caspar a rainha do Tioola Eu prefiro a rainha do Detroit Só comece com isso Essa daí é sua rima Com 12 anos de idade Já tá aprendendo A compara as mina É isso Eu sou a Levinsky As Luísque Desenvolvão É o clube Das Luísque Sérgio Que nós tiramos Uma só Vem, vem, vem Vem, vem Só que na batalha Mano, você tá ligado Que na minha frente É que você não veja Porque só que na verdade O Nicolás bate Pique ou ninja Só que na verdade Mano, a sua rima Aqui era ridícula Juntar a Levinsky A Maria Que nunca uniu Nicolás O Nicolás 3, 2, 1 Sabe que no final de tudo Nessa intriga Você pode dar essa casa aqui De semana Eu vou dar uma barriguidade Porque quando o H, aqui Você não aguenta a briga Ele é o Nicolás Aqui nesse papel Multiplica por 3 Porque não dá um chamo Vem, 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 vem Só que você tá ligado que nessa bacia agora eu disse menino Ela tá citando o Samuel Só pra ganhar a batalha citando o seu filho Só que na verdade mano você tá ligado Que agora com o seu filho Ajuda você, a Maria e o Samuel E bate de fricazinho Quarto round Aí Primeiramente é mó satisfação Aí rapaziada, mó da hora Chega aí ser campeão Mas a batalha não é de bop Todo mundo já sabe que quem venceu não foi eu Foi o hip hop Vai lembrar desse movimento Mas a leal, eu lembro dos acontecimentos Cusão, muito da hora viver esse momento Nós parece vinho, porque melhora com o tempo Eu lembro daquela vez no regional Que nós dois se enfrentou Nós não era muito amigo afinal Mas eu já te conhecia da batalha dos estudantes Falava esse daí é embaçado Várias punch, várias métricas Estética, uma técnica, um flow Então depois de um tempo é nóis que tomou o show Que hoje em dia Tá abrindo e fechando as cortina E inspirando várias mandar rima no mar Era onde isso aí tá tão vazia Mas a gente continua com ritmo e poesia Porque não é só um e nem só outro Eu sei que quando tá numa praça Eles pensam que é louco Tipo carro que tá passando ali fora Mas quem vive isso de dentro Sabe que é outra história Que isso salva a vida Uns riem e outros choram Mas eu prefiro nem pensar nisso E só no agora E o agora Tá sendo é bem gratificante Ver essa batalha aqui que não é relevante No olho de outras pessoas Mas pra nós é porque a gente sabe Que nunca vivemos isso à toa Além do que passou Além de tudo que já foi Meu mano, quando eu tô no ringue Eu nunca vou dar bow Boi Pique o capo do Derek Essa daí pesada, moleque Não espere que eu erre Porque eu sou pique E o CR7 O esforço que ele tem no foot Eu tenho no rap Porque é assim que eu quero viver E eu não sou moleque Vou passar a visão Pro mano underground Da city do trap Ah, bom Exato a sua visão Então peço licença Pra passar minha visão Cusão é mesmo Mó satisfação Nas antigos Cara ia falar Aê, o freestyle é só do campeão Tá dando uma massa Que você foi vice Mas tá ligado Que fazer isso Pra mim Nunca vai ser uma mesmice E Foi mó prazer hoje ser vice Porque Se eu te falar Se eu te visse Antigamente Ia pensar que é um rival Atualmente a gente cola É parente ou é de igual Cê tá ligado É muito legal Colar na batalha underground Ver todo mundo Dando uma atenção No instrumental Nos gritos Nas rimas Nas punch Tudo que compõe O espetáculo Que a gente faz E mais da hora De tudo isso É você tá aqui E conseguir Presidiar batalha em paz Não que as fotos Tirem nosso foco Na verdade Elas tirem nosso foco Mas elas não são O único foco Por isso A gente já comemora Acabou a batalha Pode tirar foto agora Devia ser assim Em todos os eventos Mas não Eles não conseguem Esperar nenhum momento Caralho Eu preciso tirar foto Meu filho é seu fã Aí reposta lá No seu Instagram Caralho Que isso Você é meu fã Ou você quer engajamento É isso que eu pergunto A todo momento Mas eu trouxe outro entendimento Que hoje em dia O que as batalhas Não representam nem 10% E você sabe bem Que é isso que nós vem A gente não faz isso Somente porque convém Lembrei até das antigas Quando eu não tava pronto Colama Que caralho É valendo 500 contos Mas se não fosse agora Se não fosse a rimar Do mesmo jeito E não ia embora É assim que a gente fazia Nessas poesias Seja nas praças cheias Ou nas calçadas vazias Rima de cria Que a gente compartilha É muito foda A batalha Se é um ambiente De família Atualmente é um ambiente De business Os MC só querem record Só querem business Guinness Tipo o Guinness Book Caralho Eu sou o mesmo humano Que perdeu pro Jayalook Ó as ideias E hoje não me enxergo assim E eu enxergo você O começo e o fim Tipo nas antigas Que você era meu carrasco Atualmente Você é meu parceiro De churrasco Ou meu parceiro Que cola em qualquer lugar Havaiano Vasco Num Play 5 lá em Osasco Na Orange Money Game Cubasco Eu sei bem Quem tava pelo mal E quem tava Pelo bem Família Isso é como Uma oração Que me mantém Então se eu posso Pedir uma coisa É só amém Fechou? Eu sou o trio Que gosta de encaixar no beat Mas pra mim Eu acho isso comum Nós somos o trio Que gosta de fazer algumas rimas Sem rimar pra ti Não se encaixa em lugar nenhum Só dentro da roda Quando o beat estrala Se você não entendeu Por isso o instabe Você bateu ruim Ao invés de fazer o teu gol Não tá entendendo Eu bato na caixa Cabeça e gol grave Nós é o trio Que gosta de vir aqui Rolar na batalha E fazer algumas rimas Esse é o trio Que só fica mandando um Flow pra ver se a plateia Coloca a mão pra cima Só no conteúdo É o arrima da hora O flow passageiro Porque o flow é legal Flow nunca vai ser Conteúdo arrombado Por isso que o no campo E nunca vai ser manubral E o que? Eu pergunto por que? O reataque com certeza vai acontecer Grita para o flow Pra encaixada Fala o oh Mas essa porra desse flow Nem é difícil de fazer Você tá vendo Como que acontece Por isso que o Big Mike Sempre vai passar a maior ideia O problema de você É que você não foca na rima E você só é famoso Pelo onomatopéia Onomatopéia que é o Ah, acabou a sua vez de vencer Por isso que quando eu rio Eu pego o microfone E ela eco ou uma espada Que passa e corta você Então demorou Não tô entendendo nada Eu te falo que esse é seu erro Continuem assim Encaixando no beat Enquanto eu encaixo O corpo desses três otários No enterro É, realmente Esses caras eles são fracos Eles só vão rimar Com a onomatopéia Mas é difícil Batalha com MC Que só grita Ah, e não manda uma ideia Mas já que é pra gritar Ah, então A-E-I-O-U A-E-I-O-U Breno, J-P E que vício mesmo Vai tomar no cu Mas aqui não foi Uma bosta Cê não animou essa festa Então você tenta vir fazer o flow Só que infelizmente Essa bandilária não te resta Cego não me testa Eu invado o CPC Heroes, heroes, heroes Mano brau Nunca vai se ele põe um pitmato Heroes, heroes, heroes Por e falar de futebol É que cê sabe que a rima é verdadeira Na minha vida eu sei que eu tenho aqui em campo Se um dia eu passo na peneira Então cê sabe que aqui na sua frente Com esse microfone Esse é o seu problema Se eu passei na peneira Eu faço o gol Eu faço valer a pena Eu me sinto Hunter x Hunter É por isso que eu sou o Mano Under A gente não é o Drill do Fall A gente já ganhou do Drill do Black Panther Fica calma aliado Cê tá parado Sabe que eu vou te dizer O Lumpump não é o Mano Brown E o Pato que nunca faz gelo O JP que vai bater Que vai travar Desenvolver Que grita A que grita E que vai matar E cê vai perder Cê vai capar Cê vai morrer Vai cair Pra vestir de freq Agora é Agora é Revestir Tompa Lembro o nome do cara É JP Caraca Quem tá é nós? Não sei se tem mais Mas cê vai apanhar Ou você vai aprender O nome do Drill é Breno, Zick, Vi E também JP O assunto era até futebol Então agora eu rimo pra vocês Nessa batalha não é Super 11 Ganhamos Hoje é o Super 3 Eu faço daqui hoje o meu aconchego Pra chegar aqui nessa batalha Não dá falha Matar o Big Magro e o Super Negro Mas sabe que eu vou na fé Por isso Mano A fé de Gessé Hoje daqui esse sai branco E esse sai mais magro do que ainda é Tá ligado que eu já faço Rima que é louco e agora cê é besta Até porque você veio de Jordan Meu sonho era enterrar numa cesta Tá ligado que eu já mato dois Rima que é louco eu não deixo depois Tá ligado que eu só faço o básico Contando rima igual feijão com arroz Contando rima igual feijão com arroz O parceiro puxou o papo de basquete Mas quando eu tô nesse marco Cê sabe né mano Que eu venho aqui pra fazer rap No basquete você sabe né mano Que agora nesse instrumental Lá não pode pisar na linha Na batalha Eu piso na sua espinha dorsal Tá ligado que eu ia ser de basquete Só que nós nunca aqui já ficou na média Até porque pra mim você é pateta E sinceramente fica na rédea Até porque o papé de basquete Você não esquece pra mim é uma comédia É porque os cara aqui é o James Desconhecido que eles lembram nas médias Boa noite Então você tá ligado que agora Já vem eu te matando ato nesse limite Só pra você pegar sua visão Você que nunca sobressai Você pode ser Stano Eli Em todo esse filme você nunca sai Pegue a sua visão Por isso que eu mato você Eu falando do Zulu E agora depois dessa rima Meu parceiro é um super negro Que você tomou no cu Então pegue a sua visão cruel Você vem de vermelho e não é cagando Vou torcer você tanto Vai parecer uma laranja Só que só vai vir a Sani Seu sonho é enterrar numa cesta Mano, você vai morrer logo frustrado Porque hoje simplesmente eu mato Vocês vão ser enterrado Mas no sábado Uma noite pra você ser velado Mas uma punch pra você estar batido Mano, nunca vai ser desapercebido Quando eu chego você fica aos estragos Estrago de verdade na sua cabeça Então não desmereça Não venha de sorriso Porque senão eu arranco ele nessa cesta Só pra você pegar sua visão Agora eu já fecho na pista Então vai ser o super negro O cardiologista e ainda o super dentista Se inscreva no canal Ative o sininho E deixa o like Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Irmã Sulo HD Rapaziadinha Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho E deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Tamo junto É nóis Vídeo novo todos os dias Aqui no canal Irmã Sulo HD Falou